Por meio de denúncias, um homem foi preso por cometer um homicídio e uma série de furtos na cidade de Nanuque. Entre os materiais apreendidos estão arma de fogo e marreta, possivelmente utilizados no crime. Olha lá, é uma garruxa, marreta, carregador de celular, tem um fone, tem uns trens lá, tem um troféu também, tem um troféu. Fantoni, pensa que vai me contar sobre isso aqui, Fantoni? Ué, isso foi em Nanuque, né? Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, o que parece aí ser um troféu, é um marguilê. É um dispositivo utilizado pelas pessoas que são usuários de entorpecente, então esse dispositivo é justamente para usar drogas. Ô Nicomédias, esse material que foi apreendido aí na casa do suspeito, inclusive essa marreta, foi utilizada para arrombar algumas lojas no centro de Nanuque. A história é o seguinte, a polícia vinha acompanhando e fazendo o registramento, acompanhava e registrava crimes de furtos a estabelecimentos comerciais com arrombamentos e aí começa a cruzar as informações. Felizmente, os estabelecimentos comerciais de Nanuque e Nicomédias que foram visitados por esse cidadão têm câmeras de segurança em ótimo estado de conservação e câmeras atualizadas. Porque tem estabelecimento... Por que eu estou dizendo isso? Porque tem estabelecimento que tem um circuito de monitoramento eletrônico, mas na hora que precisa não está em funcionamento, está desativado, ou é obsoleto, é ultrapassado. Mas os de Nanuque estão em bom estado de conservação, com boa qualidade de imagem. E aí a polícia identificou quem? Um antigo conhecido dos meios policiais. E aí, com essa situação, com essas imagens, foi possível chegar até o suspeito. E no último ataque dele, em que ele a visitou, né, que a gente tem que... não pode falar, né, as coisas. Ele visitou um estabelecimento comercial, onde ele arrombou, utilizando a marreta. Aí a polícia conseguiu chegar até a casa dele e apreender esses materiais. Uma televisão que ele havia acabado de furtar de uma loja de móveis no centro de Nanuque. E outros objetos, como, por exemplo, aparelhos eletroeletrônicos. Tem ali no cantinho da mesa, ali, parece um carregador de celular. Tem lá um fone, lá do outro lado, perto do Narguilê, tem um fone de ouvido. Então, esses objetos foram identificados pelos comerciantes, onde esse cidadão passou. Então, ele deixou um rastro de crimes. E a polícia, que vinha sendo até questionada por algumas pessoas da sociedade, mas cadê? Não vai fazer o quê? Calma, a polícia agiu, porque hoje tem que agir com legalidade, tem que ter certeza, e mais que certeza, do que está fazendo, até chegar o suspeito. Ele confessou que realmente entrou nesses estabelecimentos. Ele é suspeito também de envolvimento num crime de homicídio, desse ano, na cidade de Nanuque. Então, tudo isso agora vai ser investigado pela polícia civil, graças à participação da população, através do Disque Denúncia 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não. É o que a gente sempre fala, amigo Amédio, o Curió cantor, a polícia trabalhou. E aí, mais o sistema de monitoramento. Em bom estado, tudo foi possível para identificar esse cidadão, que, consequentemente, vai ser colocado no presídio de Nanuque, à disposição da justiça, até o fim das investigações, né, Comédio? Dado o recado, Fantônia, agora é com a justiça, né? Então, o trem chama Narguileu, o trem lá, o troféu do mal. E tinha uma televisão também que eu não tinha visto lá, Narguileu, o trem do mal. Troféu, parece troféu, não é, Moni? Cruz credo, quer ganhar isso? Nada. Troféu o quê, pá? É. Obrigado, Fantônia e Pesda.